O que está acontecendo hoje na Venezuela? Será que é hoje? Será que é hoje que Nicolás Maduro vai perder uma eleição? Vai deixar o poder no país venezuelano? Ou será que os venezuelanos vão escolher por mais um mandato de Nicolás Maduro? Um mandato, um governo que gerou uma pobreza imensa, uma diminuição no PIB de mais de 80%, mais de 50% das pessoas em situação de pobreza? As pesquisas indicam que o seu apositor tem mais preferência popular, mas isso a gente só vai saber depois das urnas abertas. Há muita expectativa sobre o resultado das eleições. Nós estamos acompanhando em tempo real tudo o que vem acontecendo na Venezuela, discursos, manifestações, o mundo inteiro com esta expectativa, o resultado das eleições na Venezuela. Hoje ainda nós falaremos também sobre outras eleições, eleições americanas, eleições municipais aqui no Brasil também. Para isso nós reunimos aquele time que você já conhece, que passo a apresentar para vocês. Hoje conosco, Diogo da Luz, professor Alexandre Pires, Ana Beatriz Hirsch e professor Acácio Miranda. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, um prazer imenso ter todos vocês por aqui. E a gente já começa com o assunto do dia, eleições na Venezuela. Quem está conosco no Tá Na Roda desse domingo para trazer todos os detalhes, todas as informações, atualizações, é o nosso editor de Internacional, Fabrício Naysk, que chega agora no Tá Na Roda com detalhes. Um contexto geral sobre essas eleições que acontecem na Venezuela. Fabrício. Pois é, Cobaia, boa tarde para você, todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Eleições muito disputadas, muito antecipadas na Venezuela. Logo cedo, logo pela manhã, o candidato da situação, Nicolás Maduro, foi votar em uma escola em Caracas, próximo ao Palácio Miraflores, sede presidencial. Disse que vai fazer com que os resultados das urnas sejam respeitados. Depois, ali por volta de meio-dia e quarenta, meio-dia e cinquenta, próximo da uma da tarde, quem foi votar foi o candidato da oposição, Edmundo Gonzales. Ele esteve em uma escola no bairro de La Mercedes, também em Caracas. Disse que garante que a votação tenha ocorrido na maior normalidade possível e que as forças armadas vão respeitar o resultado, independente de quem saia vencedor. Agora há pouco, a presidente do Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, Caríslia Beatriz Rodrigues, foi votar também por lá e disse que o processo flui com normalidade, onde o povo reafirma a sua vocação democrática. De acordo com o último balanço que a gente recebeu do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, às dez da manhã, no horário local, onze da manhã, no horário de Brasília, dezessete por cento dos eleitores já haviam comparecido às urnas. Isso é o equivalente a 3,72 milhões de pessoas no país, com mais de 21 milhões de eleitores registrados para votar neste domingo. Lembrando, claro, que por lá o voto é facultativo. Embora as pessoas estejam registradas a votar, elas não são obrigadas a comparecer às urnas. Certeza apenas de que elas serão fechadas às seis da tarde, no horário local, horário de Caracas, sete da noite, no horário de Brasília. E aí, em sequência, a gente começa a ter a divulgação dos resultados. Muito bem, Fabrício, vai continuar acompanhando todos os detalhes. Qualquer novidade vai trazer em primeira mão aqui para a gente na programação. Eu quero começar essa rodada com o nosso professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, sempre conosco na programação da Jovem Pan, hoje presencialmente aqui no nosso estúdio. Professor, bem-vindo, boa tarde. Conta para a gente por que há tanta expectativa sobre estas eleições na Venezuela. É um prazer estar com você, Nelson, e com todos. Muito obrigado. O primeiro ponto é que nós temos cinco anos de governo maduro. E esses cinco anos de governo maduro, nós temos uma crise tremenda, mas também nós temos ali uma intensificação da oposição. É a primeira eleição que as pessoas podem se manifestar. Ou seja, mais do que as pesquisas, o que tem indicado uma preferência do Edmundo Gonçalves é justamente a presença das pessoas nas ruas. Inclusive hoje, a Maria Corina, ela andou de moto pelo centro de Caracas, e isso mostra ali um destemor, mas também um clima diferente dos momentos anteriores. Essa é a grande novidade da eleição. E claro, caindo ali essa gestão e entrando outra, o jogo político internacional muda também. Mas daí, meu querido Acácio Miranda, a gente viu algumas manifestações recentes do Nicolás Maduro que aparentemente indicam uma certa ansiedade ali, um destempero, palavras fortes. Prometeu, inclusive, banho de sangue se ele não vencesse as eleições. Você acha que isso está mais para o campo da ameaça, da pressão para que o povo vá às urnas para votar nele, ou para que o povo não vá às urnas? Ou você acha que isso é já um símbolo de medo, de temor, de fato, de perder as eleições agora nesta terceira tentativa de mandato? Cobo, boa tarde a você, boa tarde a audiência. Você disse no começo, quando fazia a apresentação do programa, que talvez essa seja, ou talvez esse seja, o momento da derrota do Maduro. Eu desdobraria a sua pergunta. Eu acho que a gente tem que ponderar se será o momento da derrota do Maduro e, mais do que isso, se o Maduro perder, se ele entregará o poder ou não entregará o poder. Por quê? O Maduro já está consolidado na Venezuela. Todas as instituições, especialmente o Congresso e o Judiciário, estão vinculados a ele. Então, mesmo que ele perca, há uma série de etapas, uma série de problemas a serem superados. Então, eu não sei se essa é, propriamente, a morte do chavismo ou não. E a sua opinião, meu querido Diogo da Luz? A grande expectativa não só em relação ao resultado das eleições, mas a grande expectativa sobre as reações depois do resultado das eleições também. Porque há um temor muito grande sobre como reagiria o Maduro em caso de uma derrota. Com essas promessas tão efusivas, agressivas, até banho de sangue sendo prometido. Há pouco, a gente teve uma manifestação do seu principal opositor, falando que acredita, propriamente, nas Forças Armadas, e que não acreditaria em nenhum tipo de tomada do poder ou de resistência ao resultado das eleições. A gente vai repercutir, vai, inclusive, acompanhar essa manifestação daqui a pouco. Mas a sua avaliação, meu Diogo da Luz, temos por que temer uma resistência em caso de derrota do Nicolás Maduro? Claro que temos. Num país vizinho, é realmente muito preocupante. A gente imagina que podem acontecer coisas muito ruins. Porque fraudes nas eleições já aconteceram. Muita gente diz, mas vão acontecer ou não? Elas já aconteceram. Pessoas presas, pessoas impedidas de falar, pessoas impedidas de serem candidatos. Para quem anda nas ruas da Venezuela, anota que só tem propaganda do Maduro e contra a oposição. Não tem propaganda da oposição nas ruas da Venezuela. Porque, de alguma maneira, isso não foi possível colocar. A campanha terminaria na quinta-feira à noite. Sábado à noite, Maduro continuava fazendo campanha. Só ele fazia campanha, inclusive entregando obras. Então, está mais do que na cara que ele não respeita regras. A dúvida é, ele vai ter apoio dos militares para fazer o banho de sangue? Que tem mais isso também, Nelson. O Maduro disse que vai haver banho de sangue e, logo em seguida, ele falou, nós temos o governo, nós temos a polícia, nós temos o exército. Para deixar bem claro que o banho de sangue seria promovido por ele, caso, segundo ele, fascistas vencêssem as eleições. Ana Beatriz Hirsch, quem acredita no Maduro? Quem está nos lendo aqui, no nosso GC aqui na tarde, já está ali, a gente já inaugura com essa pergunta. Alguém acredita que o Maduro iria garantir respeito ao resultado das eleições? Minha querida Ana Beatriz. Cuba, é difícil de acreditar diante de tantas falas que ele tem trazido nos últimos dias, em especial essa de banho de sangue, que acho que ilustra muito bem, talvez, o medo e a ansiedade dele com o resultado dessas eleições. É realmente a se acompanhar, mas a gente, eu me coloco um pouco no lugar da pergunta do Diogo, porque quem estará ao lado dele nesse banho de sangue? A gente sabe que a Venezuela está numa situação muito ruim, muito delicada economicamente, tem muita miséria, então é difícil de imaginar também que ele tenha tanto apoio, até porque se ele tem esse apoio todo, ele ganha na urna, ganha no voto. E a gente tem visto exatamente o contrário, que a tendência é que, dessa vez, a oposição leve as eleições. Meu querido Fabrizio Naitzky, há pouco dizia o nosso Jogo da Luz sobre entrega de obras sendo realizadas pelo Maduro nas vésperas da eleição. Detalhe para a gente, porque essa é uma diferença que a gente tem entre o que acontece ou o que pode acontecer aqui no Brasil com o que está acontecendo lá na Venezuela. Fabrizio Naitzky. Pois é, Cuba. Oficialmente, a campanha eleitoral na Venezuela acabava mesmo na quinta-feira. Inclusive, Maduro considera que o seu último ato de campanha foi, de fato, em Caracas, na quinta-feira. Mas ele participou, principalmente ao longo das últimas semanas, de diversas inaugurações de escolas, hospitais, todo tipo de obra pública, mesmo até ontem, à véspera das eleições, aí já sob o argumento de que esse não seria um compromisso de campanha. Fabrizio. Mas sim...